Aí, ó, o carinha, ó, o carinha. Ai, 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 o cara deitou aqui, ó. Nossa, o meu cara desmaia. Você é louco aqui, ó. Eu gostei do meu fuscão, velho. Meu fuscão tá da hora. O meu cara desmaiou, Renan. O Fabinho faleceu. Faleceu aqui, ó. Aperta a T, Fabinho. Aperta a T aí, Fabinho. Ah, bom, você levanta. Não precisa, é só apertar pra pular, mano. Errou um. Acertar um choque na parte aqui, ó. Errou um, errou um. Errou um. Ai, quem me acertou? Nego, faz isso não, nego. Falei, galera, que é o Fabinho. Estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal Crazy Gamer. Que beleza, rapaziada? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E estamos de volta aqui com o Gitar Multiplayer. Fala, Renan, seu doido do Fusca. Como é que você tá? E aí, beleza, mano? Hoje eu vou apresentar esse fuscão doido aqui, velho. O fuscão tá turbão aqui, mano. Não. Você é louco? Cara, o meu futebol é muito massa. Fuscão preto, né, mano? Ô, que a roda é branca, velho. Olha que da hora que ficou o fuscão. Pois é. Deixa eu dar uma barra de testa aí. É bateado? Barra, FPS. Dá barra de testa aí, mano. Tá, pra mim se abaixar eu não sei, né? Cadê? É, eu acho que sim. Peraí, mano. Onde que é a placa dele? A placa dele é da onde? Não sei. Não, não tem a cidade. Cara, mas bonita essa roda dele, Renanzinho. Archivez 3D, eita. Mano, ficou da hora, né, mano? Se liga no freio o disco na frente, Renan. Ficou da hora, não ficou? Fala se não ficou. É freio o disco com quatro rodas, rapaz? Ô, rapaz. Mas não segura o fuscão, não. Não segura, não segura o fuscão. E cadê o golzinho aqui do Ladin, mano? É muita potência. É muita potência. Fala aí, Ladin, beleza, cara? Opa, tamo aí, galera, beleza? Olha só a luz piscando azul aí, cara. Que loucura que é essa aqui? É, mano. É ostentação, fi. Cara, que da hora. Olha o Neko aqui. Olha o Neko de Paratyzona aqui, ó. Não, é gol. É paraty, não. É gol. Eu olhei de lado, parecia a Paraty cumpridona. Mas é o golzinho. E aí, Fabinho? É, tranquilo? Não, mas na moral, cara, pode ver que a Paraty e o gol é a mesma coisa. Ela só é esticada. É, com certeza. Sério mesmo. Tá, mas a sauda que o Neko colocou aqui é igual do Fusca do Renan, cara? Aham. Nossa, muito legal essa roda, velho. Que que é? É a hora, velho. Vambora pra sua casa, Fabinho. Vambora. Eu vou com quem, cara? Tem carona com quem aí? Eu vou com o Neko. Aí, Fabinho, pega aqui meu carro aqui, ó. Deixa tudo dirigir. Eu posso dirigir o goletinho? Pode levar. Ih, mas tá bloqueado. Entra no meu aqui, você pode dirigir, só. Ué, não quer entrar? Entra aqui. É. Ué, bugou? Tá, mas deixa eu sair aqui. Pera aí. Aí. Easy there, fella. Tá. Mas eu não consigo, cara. Oxi. Pera aí, calma aí. Ele só fala pra ele pressionar M pra abrir a porta, não sei o que. Não, não. Apertar a letra G, mano. É um bote novo que tem que ser só abre a porta do carro. Eu acho que é F, não é, Fabinho? Tá, mas não tá entrando. É G, é G. É F, F. Eu tô clicando F e Enter, não vai. Eu acho que eu tenho que entrar no próprio veículo. Então, eu acho que é, mano. Eu acho que bugou. Vambora. Que carro que tem aqui? Eu tô lá na carona lá, tô esperando. Pera aí, Neco. Vou pegar seu carro. Eu vou pegar... Eu falei em Paraty, não tem Paraty aqui, será? Tem, 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 tem. Cadê a Paraty? Eu vou de Fuscão, mano. Eu vou com o meu Fuscão. Meu Fuscão tá da hora. Pera aí, Golfo, Brasília, Fusum, Corsa, Celta, Passat, Ford, Montana. Paraty, aqui. Se não me engano, tá em Paraty aí, ó. G4 Surf. A Surf, mano. A Surf, nossa. O Lusco, velho. Deixa eu tunar essa daí, mano. Fuscão Preto. Deixa eu tunar ela, deixa eu tunar ela. Você é feito de aço. Nossa Senhora, Renan, nas rodinhas, cara. Nossa Senhora, por top, mano. Rebaixa, rebaixa, rebaixa. Deixa eu andar aí nessa roda, pera aí. Rebaixa, rebaixa. Arma, velho. Rebaixa, fica da hora, mano. Não, você tá erguendo. Eita, nossa, socou demais, socou demais. Oh, louco. Vai raspar. Isso, esse negócio de socar demais aí, rapaz. Aê, aê, aê. Tá, pera aí, Renan. Aê, ó. Ainda tá bugado na roda aqui. Ficou da hora. Não, ficou da hora, mano. Pera aí, deixa eu colocar o Manusei o Flegs aqui na roda. Anusei o Flegs. Manusei o Flegs. Eita, rapaz. Tá, pera aí, não. Por favor, a cor da separatista, será que eu deixo a amarelona mesmo? A amarelona ficou da hora, velho. A amarela fica show? Pô, pô. Assim, ó. Ficou legal? Ficou da hora, mano. Tá, cadê? Tem neon aqui? Tem neon? Quero colocar o neon. Eita. É mesmo, mano. Aí sim. Eu esqueci de pôr o neonzão aqui, azul. Caraca, mano. O neonzão amarelo, é que da hora. Nossa, aqui tá muito rebaixado. Tá bugado o neon aqui, ó. Tá, ué. Eu ponho o neon azul ali, mano, mas tá meio, meio, sei lá, meio desnecessário. Tem sonzeira nesse aqui? Ah, o verdinho aqui, o verdinho, fica da hora, mano. Deixa eu testar o som, pera aí. Fala com o falante da Pai, né? Dois, dois, dois. Eu creio. Ô, Fabinho, ô, Fabinho. Tá, mas pra mim não tá tocando música. Ô, Fabinho, dá uma olhada na frente do teu carro. Olha o dentro do carro. Eu tô no meio de vocês dois, mano. Como assim? Como assim, cara? Você tá pegando caramba? Ele tá no colo. Tá em cima do câmbio. Tá em cima do câmbio. E cadê a nossa casa? Ô, enfim, cê é louco, vambora. Vambora. Eu não posso acelerar muito aqui porque ele tá muito tunado. Viu, Renanzinha? Só que tem um porém, cara. Eu não tô com aquele comando pra abrir a casa. Vocês vão ter que abrir ela lá. Eu tô, eu tô, eu tô. Tá. Nossa, tem que passar de lado aqui. Tá muito rebaixada essa paratezinha. Nossa, tem um que tá no colo. Nossa, rapaz. É, sou eu. Tá no colo do Neco. Ô, Neco. Eu tô no meu colo, rapaz. Ô, Neco, você explica aí. O que o cara tá fazendo no teu colo, Neco? Ô, mano. Então, não, mas ele tá no meio de nós dois, Fabinho. Em cima do câmbio do carro. Eu não falo nada. Eu fico quieta. Cara, velho. Que cara, velho. Que cara, velho. Não, deixa ele brincar com o câmbio. Eu não falo nada. Ele não trocar na marcha, tá bom. Vambora, acelera, Renan. Eu não falo nada. Mano, se eu acelerar aqui, vocês ficam tudo pra trás, velho. Ah, dá onde? Renan, é tudo bom ou fuscão dele, mano? Nem corre esse fusca aí. Não corre, não, hein? Não. Olha, Fabinho, quer tudo? Nada, rapaz. Olha lá. Nada ao caramba. Olha lá, ficamos pra trás já. Pior que corre essa desgraça, cara. Quantos que o laborator quer? Dois, Renan? Eu apoiei três. Agora é três. Não, não tem como três. Você vai colocar três. Eu apoiei três. Eu apoiei três. Agora é três. Oi. Onde que é a casa? É no mesmo lugar do BVS, rapaz? É, ué. Vem aqui. Como assim? Minha nossa, Fabinho, tá arrancando os para-chocos aqui já. Calma, cara. Relaxa. Tá saindo fogo. O importante é o que importa. Calma, quando a gente tá chegando. Não pegamos fogo, tá bom. Olha a Crazy Gamer. Olha a placa aqui, bacana. Que delícia, cara. Olha a minha casinha. E não quer subir, mano. Tá patinando, tá patinando aí, ó. Ó. Vamos estacionar aqui. Tá muito rebaixado esse negócio. Tá, mas é a casa igualzinha do BVS. É ou é? É igual. Cara, é igualzinho, mano. Parece que é... É idêntico, velho. Deixa eu entrar aqui. Aí, ó. Ó o Fabinho. Vamos brincar com o portão um pouquinho? Ó, não sei. Tem umas bolas aqui, ó. Tem um churrasco aqui, ó. A carninha aqui, ó. Ó, namorei meus tênis, rapaz. Ó a minha calça, mano. Pulei dentro da piscina. Ó, mano. Como assim? Eu tô com um skin de furtador. Olha essa máscara aqui, ó. Eu vou dar uma porrada, eita. Vamos jogar bola, Fabinho, dentro da água. Vamos, vamos jogar. Dá pra jogar bola? Tá, tá. Eu não tô acertando ela. Eu não tô acertando. Oxe. A bola não tem física. A bola tá aparecendo... Eita, não bate em mim, Fabinho. Vou te dar um choque, mano. Deu certo. Vambora. Eu vou te dar um choque, Fabinho. Pode. Vamos jogar bola dentro da água. É a arminha de choque aqui agora, Fabinho. Quer levar um choque? Me ensina como é que usa ela. Como é que é, Renan? É armas. Ô, tira isso daí que isso aí não pode dar treta pra mim. Vai, Fabinho. Onde que tá? É o kit da arma lá. É o kit número um da arma. Metralhadoras? Não. Olha lá, ó. Eita. Tá, Renan. Me ensina a usar isso aí. Nossa senhora. É só mirar e atirar, mano. Não, mas onde que eu pego ela? Essa você já tá com a arma na mão. Não. Tá, tô falando. Tô vendo aqui. Essa daí que é a arminha. Ah, mas eu te matei. Você falou que só dava choque. Não, não matou. Não matou. Dá choque. Ela dá choque. Ela dá choque? Olha lá. Tá, ué. Arma de choque. O que é que eu tiro no CBCT? Eu tomo a mão. Tá, mas ela dá o choque do que acontece com o cara. Aí, ó. O carinha, ó. O carinha. Ai, 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 ai. O cara deitou aqui, ó. Nossa, mas o cara desmaia. Você é louco? Eu gostei do meu fuscão, velho. Meu fuscão tá da hora. Pô, o cara desmaiou, Renan. Não, Fabinho faleceu. Faleceu aqui, ó. Perta a teia, Fabinho. Perta a teia, Fabinho. Ah, bom. Aí, levanta. Não precisa. É só apertar pra eu pular, mano. Errou. Acertar um choque na parte aqui, ó. Errou. Errou. Ai, quem me acertou? Neko, faz isso não, Neko. O Carol acertou. É eu não. Não, assim. Cadê o outro cara? Cadê o outro aqui? Cadê o Renan? Ah, sai. Olha o Rex pegando a bolinha. Pega a bolinha, Rex. Ei, essas cachorradas. Olha a bolinha ali, Rex. Pega a bolinha, Rex. Ai, acertaram eu, mano. Ah, é legal brincar com isso, né? Legal o cara desmaia, cara. Acertaram eu, mano. Acertaram eu, desmaio. Eita, eu vou morrer afogado. Socorro. Aqui há muitos anos de Point Black, Carol. Aqui a mira é cavala. Aqui a mira é cavala. Não adianta. Cadê? Cadê o Renan? Olha lá, ó. Morre aí, Neko. Morre aí, Neko. Morre aí, Neko. Morre aí, Neko. Isso. Não, vamos embora, Renan. Vamos embora. A casa tá bonita, hein? Agora eu vou de Fusca. Vou pegar um Fusca. Não, faz isso não. Por que fazer isso? Caramba, acertou eu, mano. Ó, Fabi, vem ver a bugada aqui pra você ver. Peraí que eu não tô... Olha lá, não. Aperta o shift. O Fusca tá em corrupção. Aqui, vou com o Fusca. Ah, moleque. Se liga no Fuscão do moleque, ó. Eu vou com o meu Fusca preto, mano. Meu Fuscão preto é da hora. Ah, bugou. Aperta o shift. Hugues mais hugues. Cadê? Dá pra tunar ele? Quero tunar. Narveículo. Eu tulei o meu até não de ideia, mano. Mano, o Fusca com o BBS fica bonito, mano. Até no escapamento foi tão lindo. Olha só, se liga só esse BBS. Que linda que ficou, Neko. Oxi, que bug é esse, mano? O cara tá abaixado ali. Fabi, eu vou pegar a carona sem no Fuscão. Chega aí, pô. Olha o Fuscão do Orbital. O Fuscão. Deixa eu reparar essa roda. Ah, Neko, olha. Se liga aí. Se liga na roda do Fusca, Neko. Não, o meu ficou mais da hora. Meu ficou mais da hora. Ficou? Roda branca com preto não combina, mano. Olha, Neko. Bora, vambora. Vambora. Tá hardcore ou não tá, Neko? Vamos ver que ocorre mais? Vamos ver que ocorre mais? Por que eu não quero ligar a luz do meu veículo? Aperta M pra ver. Apertar o quê? M. Tem isso que buga as luzes de alguns carros. Fabi, vai ficar aí, mano. O M faz o quê? Cuidado, tão atirando aqui, mano. Tão atirando aqui. Pô, meu neão não tá funcionando. Abre a porta aí, rapaz. É mesmo, eu esqueci o Fabi, mano. Faz isso não. Esqueci o Fabi. Vamos embora. Cuidado que tão atirando, Fabi. Tão atirando. Cuidado. Deu um choque mesmo. Passo por cima ainda. Passo por cima ainda. Que é o Fuscão, filho. O ronco do Fusca é massa, Renan. O meu tá turbão, velho. O meu tá turbão. É da hora, cara. Curte, ó. Ó. Eita, pegou um proguinho. É V8, rapaz. É V8, é V8. Pô, mas aqui virou Copacabana, essa praia aqui. Olha só o chão. É Rio de Janeiro esse negócio? Você é louco. Fabi, falou. Tá louco. Quero dar choque nos caras. Meu Fuscão é da hora, mano. Eita, tá dando umas lagadas aqui, mano. Como assim? Então é isso aí, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Quem gostou, deixa aquele seu likezão maroto. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. O IP desse servidor vai estar aqui na descrição, beleza, rapaziada? Então é isso aí. Obrigadão a todo mundo aí. O Neco, o Lodinho, o Renan, a Carol. Um abração aí pra todo mundo. Então é isso aí, rapaziada. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu. Família Crazy Gamer. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti